Quando o assunto é decoração de ambientes, bom gosto, técnica, personalidade e conhecimento das últimas tendências são alguns requisitos para deixar o ambiente mais bonito e aconchegante. Mas se eu lhe falar que se trata de um quarto dos filhos, como fazer para acertar nas escolhas, principalmente se eles são pequenos? Esse é o tema de hoje e tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou lhe apresentar. Harmonizar os ambientes de forma funcional é um dos requisitos da decoração de interiores. Isso quer dizer que você deve conhecer bem o espaço a decorar, para deixar e criar um ambiente que seja confortável, prático ao mesmo tempo. Então quando você for reportar a um profissional o que vai fazer o seu projeto, não deixe de falar tudo o que você deseja. Isso se chama briefing. Ele pode ser entendido como um mapa para o sucesso, indicando de forma clara e objetiva o passo a passo para onde se deve chegar. Agora, o resultado almejado. Não hesite em tirar todas as suas dúvidas, seja ela técnica ou informações, qualquer dado é relevante ao profissional. Para o profissional, esse instrumento é super importante para que ele possa entender as necessidades e consegui-lo satisfazer para entregar aquele quarto dos seus sonhos. Hoje eu falo uma questão que alguns pediram para explicar porque tem uma certa dificuldade na hora de executar um quarto pequeno. Você já deve ter percebido que o quarto do casal não tem tantas dificuldades, porque quando se faz um projeto de um quarto de casal, já tem as especificações, as medidas mínimas, né? Diferente do quarto de solteiro. Se o seu interesse for um quarto de adolescente, corre na nossa página no YouTube, que eu já falei desse tema. Hoje vamos generalizar, ok? Começamos pela parede. Como que deve ser a cor das paredes? Lembre-se que o tom mais claro tende a tornar o ambiente maior, mais aconchegante, enquanto os mais escuros dão a sensação de o espaço ser menor. Além de proporcionar aquela sensação de amplitude no visual. Elas não excitam as crianças. O branco, o bege, o cinza ainda são uma boa opção. Elas são elegantes e alinhadas a tons pastéis podem fazer uma composição bem interessante. Veja quais são as cores que se encaixam no perfil da sua decoração. E brinque sem medo, fazendo com que as combinações dêem aquele toque de cor que o ambiente precisa. Também é possível investir em um papel de parede, em um adesivo de cor, que são bem modernos e fáceis de instalar. Se sua opção for adesivo, você pode ainda personalizá-lo e fazer um layout muito bacana. Mas cuidado, porque a quantidade de informação pode atrapalhar. Veja essas inspirações que ficaram lindas. E eu tenho certeza que alguma delas você vai gostar. Veja como que eles fizeram. Veja como que eles fizeram. Dê preferência aos móveis de linhas retas. Eles são mais fáceis de encaixar. Vou lhe mostrar ainda nesse programa uma proposta bem interessante e diferente que eu fiz para um casal de irmãos que iam dividir o mesmo quarto. Todo quarto merece um bom mobiliário. Mas quando se trata de quarto pequeno, todo espaço tem que ser muito bem aproveitado. Se tiver possibilidade de inserir gavetas na cama, ótimo. Assim você já tem um local de armazenamento fechado. Digo fechado porque principalmente criança, tem muitos brinquedos, livros. Então sempre sugiro instalar também prateleiras suspensas. Ou quem sabe, nichos. Hoje é muito comum a gente encontrar, ver, até personalizar. É mais fácil da gente falar para um marceneiro, para uma loja de modulado. Que você quer um nicho desenhado assim e tal, temático. Beleza, vai ficar muito legal. Se for proposta do seu quarto, vai ficar muito bacana. As crianças vão adorar. O espelho também é um acessório decorativo coringa para decoração de quartos pequenos. Pois além de contribuir para uma iluminação, vai dar aquela amplitude no visual do cômodo. E por falar em iluminação, valorize. Nunca bloqueie as portas e as janelas. Porque isso, você não vai permitir a entrada de luz natural. E a circulação do ar vai ficar comprometida. Ficando escuro e quente. Isso além de causar um desconforto, vai lhe trazer prejuízo tanto à saúde quanto no bolso. Porque a conta de luz vai lá em cima nessas horas. Mas se você perceber que somente uma lâmpada no meio do teto não é suficiente. Trabalhe com luminárias auxiliares e abajures. Eles, além de melhorar a iluminação, são objetos decorativos muito interessantes. Uma sugestão. Mesmo se for um quartinho de criança, procure inserir alguns elementos que introduzam a consciência ambiental. Pode ser objetos recicláveis, fibras naturais. Hoje tem muitas maneiras de... Trabalhinhos que eles mesmos fazem, às vezes na escola. Fica muito bacana. Em moldura, eles também vão achar super divertido. Vão apreciar e ver que vale a pena ser um artista. E por último, cuidado com os objetos decorativos. Lembre-se, tem uma regrinha que não falha. Menos é mais. Principalmente em ambientes pequenos. Temos que otimizá-los nos espaços com peças relevantes e essenciais. Mas lógico que tem que ter um toque de personalidade. Então você pode inseri-lo, mas não exagere. O excesso dificulta tanto a lipeza como o espaço. Então essa dica é preciosa. Vamos lá conhecer o quartinho das crianças? Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto, móveis planejados. Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você, Simoneto. Independente do tamanho do quarto, a criança merece ter um conforto. E um ar de personalização do gosto dele. Não adianta você fazer do seu agrado se ele não tem aquele perfil. Porque aí ele não vai se sentir bem no lugar. E o lugar tem que ser dele. Que ele tenha vontade de ficar. Dependendo da idade, ele vai querer um cantinho pra ele estudar. Então aqui vocês vão ver que é um quarto pequeno. Mas é um quarto que agrega tudo. Tem uma bancada. Tem os nichos de apoio. Então aqui eu optei tanto por prateleira quanto o nicho. Porque aí o nicho ele pode guardar os livros. E a prateleira ele coloca os objetos de decoração. Tem o reloginho dele do lado. Então aquele apoio que tá ali, em vez de ter o criado mudo, eu coloquei uma estante. Vocês vão entender melhor. Vamos lá dar uma olhadinha? Então aqui, como era um quarto pra duas crianças, eu optei por personalizar o quarto do menino. Deixar o cantinho dele. Então eu fiz essa bancada. E tudo que for do menino tá nessa parte. E essa outra parte seria a parte da irmã. Então aqui tá uma proposta diferente. Tem um papel de parede dele. Aqui já é uma outra etapa. E vocês vão ver que eu vou mostrar agora aí pra vocês. Esse quartinho não era assim. Esse quarto, como eles eram menores, a proposta era pra duas crianças. Só que a fase, com o passar do tempo, as coisas mudam, né? Eles não gostam mais daquela carinha de bebê. E com o tempo, essa caracterização foi mudada. Então foram adquiridos papéis de parede e o ambiente foi transformado. Então, por mais que eles dividam o mesmo espaço, nós temos que ter recursos que ele olha e fala assim, não, isso aqui é meu, isso aqui é dela. E vocês estão vendo que é um ambiente só. O armário tá todo diferente. Essa parte do menino tem esse vidro preto. Então tá um estilo mais masculino. E nesse lado, é o lado da menina. Então, tá um ambiente mais clássicozinho. Isso aqui poderia ser um adesivo. Esse aqui é um vidro, tá? E aqui eu optei por colocar uma porta de correr também, sendo que é um tomzinho nude. Combinando com essa atmosfera aconchegante de menina, de um ladinho mais romântico. E ela também tem o lado de estudo dela. Então, os dois, se você olhar no contexto, é uma harmonia. Que o lado do menino tem aquela pegada masculina. E o lado da menina tá todo mais romântico. E aqui, uma boa opção, são essas camas tatame. Tá vendo? Porque elas são baixinhas. Então, eu fiz um... Só tem um degrau aqui, né? De apoio. Então, dependendo da idade, a criança vai facilmente se deslocar e vir pra cama. Então é isso, gente. Eu optei por colocar um imobiliário que falasse a linguagem deles. Com uma televisão comum pros dois. E o básico é isso. Lugar pra guardar as coisas. Uma bancada de estudo. Uma central pra colocar videogame. Tudo que os meninos gostam, né? Tem que ter o cantinho deles. E tem que ter o cantinho delas com esse arzinho romântico. Então, espero que vocês tenham gostado. E invista aí de uma personalização, de um lado. Vê o que seu filho gosta. Antes ele gostava de skate. E agora não. Então, a proporção que a criança vai crescendo, vai evoluindo. As amizades vão mudando. Os gostos vão sendo modificados. Então, os esportes. Às vezes ele gostava de uma coisa e depois ele vê que não tem nada a ver com ele. Então, você tem que criar uma atmosfera que ele se sinta bem. Que ele queira ficar em casa. Que tem que ser um lugar que não possa ser muito agitado. Porque senão, você vai querer que ele chegue em casa e durma. E ele vai ficar naquele ritmo continuando acelerado. Então, por isso que eu falo. Cores vibrantes, tenham cuidado. Porque é uma proposta que às vezes você pode pecar. Se o seu filho for retraído, você vai dar uma agitada nele. Mas se ele for bem agitado, aí você não vai aguentar. Então, por isso que eu pontuei. Coloquei aqui, fiz uma aposta no azul. E dei um toque vermelho. Coloquei na poltrona. E uma pincelada na almofada. Espero que vocês tenham gostado. Pegue suas dicas, inspirações. Mostre para o profissional como você quer. Que eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso. E eles vão querer ficar em casa curtindo, quem sabe. Chamar os amigos, fazer algum happy hour dentro de casa. Para aquelas crianças que adoram fazer aniversário. Fazer aquelas cabaninhas dentro do quarto. Então, eles vão adorar chamar os amiguinhos. Para curtir a casa, uma pipoca, um cineminha no quarto. Então, curta mais nas redes sociais. O nosso programa está aqui para você. Que tem mais dicas, inspirações. Que eu tenho certeza que você vai tirar o melhor partido. E fazer o melhor para o seu filho. E fazer o melhor para o seu filho. Que tem mais dicas. character, uma Education College. Música Yeah.